O Sanhesu frade é uma ave da família Traupida e seu nome científico é Stephanophorus diadematus. Em inglês ele é conhecida como Diademeditanager. Esta ave é conhecida popularmente como Azulão da Serra, cabeça de velha e frade. Ele pode ser encontrado em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Seu habitat é em mata fechada, intocada, principalmente serras e beira de rios. O tamanho quando adulto é de 18 a 20 centímetros de comprimento, pesando cerca de 40 gramas. Apresenta dimorfismo sexual. O macho é azul escuro, com listras pretas nas asas. A coroa da cabeça é branca, e no centro, uma pequena crista de cor vermelha. Possui uma máscara de cor preta e os olhos são castanhos. Já a fêmea apresenta uma cor um pouco mais pálida, especialmente no branco da cabeça e vermelho da crista, a qual é menor. Os filhotes têm a plumagem cor de fuligem. O Sanhesu frade é um pássaro frugívoro, ou seja, ele tem o costume de comer frutas. Com frequência é possível ouvi-lo comendo maçã, mamão, laranja, goiaba, caqui, banana entre outros. Também pode comer legumes como cenoura, berinjela, giló e beterraba ou verduras como escarola, serralha e couve. Em cativeiro uma boa ração estrusada para sabias poderá ser usada. O período de reprodução do Sanhesu frade é durante a primavera e o verão. Atinge a maturidade sexual aos 12 meses de idade, daí começa a fazer o ninho, em forma de taça, onde geralmente irá botar entre 3 e 4 ovos por ninhada, conseguindo reproduzir de 2 a 3 vezes por temporada. Os filhotes nascem após 13 dias, podendo ser separados da mãe aos 35 dias de idade. O ninho na natureza é feito de fibra de sisal, fibra de coco e raiz de capim. Em cativeiro o ninho tem o formato de xícara, feito em arame e sisal, com 12 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de profundidade. Canto melodioso, variado, lembrando o canto do azulão. Você pode baixar o canto do Sanhesu frade em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.